E aí galerinha, beleza? É esse mesmo que vocês estão vendo aí, né? Uma árvore na frente aí. Quem conhece essa árvore aí? Quem é nordestino aí, baiano aí? Quem conhece essa árvore aí? Olha só. Ó galera, isso aqui é um burro, né? Quem é baiano aí, quem é nordestino aí, deve saber isso aí, saber que árvore que é essa, né? É um burro. E aqui galera, a minha região aqui, na Bahia aqui, né? Barra do Mendes, né? É um... como é que diz assim? É um local muito apropriado pra isso, né? Tanto que tem muito aqui galera. É muito mesmo, entendeu? Eu diria que você poderia arriscar dizer que é a terra do um burro, né? E olha só como que tá galera, ó. Esse um buzeiro, ó como tá no chão aí, ó. Tudo já amadurecendo. Eu tô aqui curtindo minhas férias aqui. Último dia de férias aqui na... na minha cidade aqui, em Barra do Mendes. Eu tô aqui na roça. Eu gosto de ficar na roça, porque... Como tem um colega meu aí que fala, né? É um... É um cantinho do paraíso, né? Assim, porque é um sossego galera. E ó, esses pés de árvores aí que eu vou mostrar pra vocês... São tudo um buzeiro aí, ó. Ó lá, ó. Aquelas duas... Essas duas aqui, ó. Essa daqui, essa daqui, ó. Aquele outro ali. É porque já tá anoitecendo esse outro aqui, ó. Galera, esse aqui. Ali tem mais, ó. Aqui é uma roça. E... E a gente... É... Fica próximo aqui da minha casa, né? E... E aqui não tem isso não de vender um bu, essas coisas não. Tem a gente... Pode pegar, né? Esse pessoal que... Como é roça, pessoal, todo mundo conhece todo mundo, né? Então não tem isso, né? Aí eu tô fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí, ó. Ó onde eu tô aqui, né? Milho... Essas plantações aí é milho, né? Aqui choveu há poucos dias, né? Já tá grandinho o mantimento, né? Não tá de boa qualidade, né? Mas... Porque tá... Tá sem chover. Choveu, mas não... Não continuou a chuva, né? O nosso nordeste aqui a gente sabe, né? Como que é. É isso aí, galera, ó. Ali, ó. Aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Quer ver? Aqui... É a minha casa. Onde eu... Na casa da minha mãe, que eu passo minhas férias, né? E aí vocês devem estar escutando o canto do pássaro. Né? Tem essa serra aí no horizonte. E aqui, ó. Só pé de umbu. Ó como tem pé de umbu. Deixa eu ver se eu contar aqui. Tem esse, né? Que eu já mostrei. Aquele ali. Dois, né? Três. Lá no fundo, quatro. Aquela outra, cinco. Aquela outra, moitinha lá, seis. Sete. É uns sete a oito pé de umbu aqui. Então é isso aí, galera. Meu último dia de férias aqui na... Nordeste, né? Na Bahia. Fazendo esse pequeno vídeo aí pra mostrar pra vocês. Falei morar porque tem aquela pequena casinha ali que você tá vendo aqui. Aqui, ó. Casinha bem velha. Foi quando eu morei minha infância, galera. Foi aí. Depois eu mudei pra outra casa. E depois pra São Paulo. E eu estou aqui contando a história, né? É isso aí. Um pequeno vídeo aí pra vocês verem aí, né? Onde eu fico aqui na... Na Barra do Mendes, né? Município de Barra do Mendes. Aqui a cidade fica... Mais ou menos aqui assim, ó. Essa serra aqui, ó. Mais ou menos aqui assim a cidade, ó. E é isso aí. Um abração pra todos aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Se inscreva no canal aí, por favor. Se puder. Deixa o seu joinha. O seu comentário. E é isso aí, galera. Um abração a todos aí. Tudo de bom.